Olá, aqui é o Victor Palandre e vamos entender por que o whey protein dá espinha, se isso é verdade, se isso não é e como lidar com isso. Bora lá! A verdade é que hoje os estudos são um pouco inconclusivos ainda, tem bastante gente que fala que sim, tem gente que fala que o whey protein dá espinha, ele aumenta as espinhas. Só que quando você toma muito em quantidades moderadas, pequenas, ele não dá muito espinha, ele não dá espinhas a mais. E também uma coisa que é meio que um senso comum é questão de facilidade, de quem tem predisposição. Porque se você for reparar, muitos bodybuilders fisiculturistas, eles tomam muito whey protein e você vê a pele lisinha, a pele não tem espinha, a pele de boa. Tem outros que já tem uma predisposição a ter espinha e tem espinha por vários motivos, não somente por conta de whey. Então é uma coisa muito multifatorial a acne. A acne está relacionado com a higiene da pele, está relacionado com a sua dieta como um todo, não só com o whey protein. Está relacionado com a questão hormonal, está relacionado com a questão também de genética. Enfim, é um monte de fator que leva a acne. Logo, colocar a culpa no whey protein é muito complicado porque você não tem como isolar os outros fatores. Mas beleza, supondo que você começou a tomar o whey protein e a acne aumentou, você tem que pensar o seguinte. Minha dieta mudou? Porque às vezes você começou a tomar o whey protein quando a sua dieta mudou. Então a sua dieta toda mudou e entra o whey protein. Você está falando que é o whey protein, mas às vezes não é. Por exemplo, se na sua dieta tem amendoim, amendoim pode aumentar a produção de acne, de espinhas. Leite, leite costuma também para as pessoas que têm predisposição. O leite em si não é mau, não faz mal para a saúde. Mas quem tem predisposição pode ver que ele, pode tentar cortar e ver se melhora o aspecto da pele. Então é importante ir testando, porque não existe uma resposta certa. Cada pessoa tem um tipo de alergia, entre aspas, tem um tipo de relacionamento com os alimentos diferentes. O whey, ele é proteína, certo? Então teoricamente ele ajuda até na saúde das unhas, na saúde da pele. Porque pele precisa também de proteína, são os nossos tijolinhos. Só que ele também pode trabalhar na questão do aumento de insulina. Então existem algumas relações entre insulina e maior nível de acne. E o whey protein, por mais que seja proteína, muita gente pensa Ah, mas insulina só é liberado quando eu como açúcar. Não, não. O whey protein também libera insulina. Logo, pode ser que tenha algum tipo de relação. É muito complicado analisar. Eu não vejo o whey protein como um causador muito forte de acne. Eu vejo mais o contexto como um todo. A forma como você limpa e lava a pele, se você esfolia, se você passa sabonete. Sabonete de enxofre é ótimo para acne. A cetoconazol, que é aquele shampoo que vende na farmácia para caspa, ele é bom para acne também. Você pode estar passando. A forma como o seu corpo lida também com a questão hormonal. Então também, se existe uma excitação da glândula sebácea, ele vai aumentar a produção de óleo. Então sua pele vai ficar mais oleosa, o que leva a mais acne. Quando você come muito também, vamos supor que você está tomando whey protein, você vai ganhar massa. Você começa a comer muito, 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 pode ser que também isso leve a um aumento de acne. Não por causa do whey só ele, mas por conta de toda a sua alimentação. Então analisa todos os pontos. Vai testando. Putz, eu vou tirar o chocolate, eu vou tirar o amendoim, eu vou tirar o leite, vou ver se minha acne melhora. Aí sim, se você ver que o único fator ali é o whey protein, você tira ele. Ou então você testa diminuir também. Substituir a proteína do whey por mais alimento. Porque assim você vai vendo. Se diminuindo a quantidade que você usa, também não tem uma melhora no aspecto da sua pele. Tá bom? É isso então. Qualquer dúvida é só falar, qualquer coisa é só chamar. E aqui na descrição também eu deixei um link para você ler mais sobre suplementos alimentares. Eu trouxe algumas verdades, alguns mitos, algumas informações bem polêmicas aí. E só está disponível no meu site. Eu que escrevi, eu que publiquei. Então você tem que entrar lá para ler. E vai ser importantíssimo para você não gastar dinheiro à toa com suplementação. É isso então. Se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.